E fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui nesse lugar magnífico, não é, Moré? Com essas casas aqui, três geminadas pra venda, vamos conferir elas, geminadas de alto padrão. Uma suíte, dois quartos ou duas suítes, vamos lá? Bom, logo de início temos aqui, né, temos essa geminada aqui, temos essa unidade, aquela lá, acho que ela é A3, temos A1, né? Se eu não me engano, a A3 aqui, ela é uma suíte de dois quartos, né? Bem bacana, ela tem aqui um espaço lateral, né? Aqui tá minha plaquinha, aqui no canto, vamos seguindo aqui, né? Então na fase final do acabamento, vai acabar semana que vem, né? Estamos aqui no mês de, no mês 10, né? Planteira, coisa mais linda. Esse ripado, não é um ripado, né? É uma pedra, né? Mas enfim. Final de obra, nesse normal, vamos seguindo aqui. Seguinte, todas elas contam com uma vaga coberta e com uma churrasqueira, né? Que nem ali. Já mostrei uma vez, mas tava... Não tava ainda pronto algumas coisas, né? Já tá pintada, coisa mais linda, né? Óbvio, aqui. Faz o acabamento, né? Sempre tem um rio sujeira, mas faz parte, né? Essa aqui, se eu me engano, é unidade 2, né? Vamos aqui pela unidade, acho que é A3. Pescada. Vou mostrar com vocês juntos. Sem ver que, ó, esse aqui vai ser um vídeo bem cruzão, né? Aqui, duas vagas de garagem. Essa daqui eu acho que é a mais top, né? Esse aqui, o 05X. Que aqui é uma de esquina, né? Nesse caso, eu acho. Pessoal me conhecendo, já vou aqui buzinando, né? Faz parte. Mas, enfim, né? E temos aqui, também tão me reformando. Aqui. Essa aqui é com duas suízes. Tem um espaço nos fundos, né? Aqui vai ter a parte de vidro na frente. Tem a passagem lateral também. E um espaço nos fundos, né? Bem bacana. Faz o final de acabamento, como eu comentei. Tem um pouco ainda de sujeira. Tampos e molestos de farmácia por dentro, né? E é isso. Imóvel zero bala. E pra você, gostou desses imóveis aqui? Eu acho que eu publiquei em casa, galpão, terreno, sítio. Logo abaixo, chama o telefone ou no final pós-credito. Valeu!